Olá, vamos comentar um pouco nesse vídeo sobre os conceitos de ótimo antiparento e equilíbrio de Nash em jogos. O equilíbrio de Nash, para relembrar, ele é o perfil de estratégias que são melhores respostas a outras estratégias que são melhores respostas dos demais jogadores. Então, é aquele perfil de estratégias que nós dizemos que ninguém se arrepende daquilo que jogou, mas ele não será necessariamente o perfil de estratégias que rende o maior payoff aos dois jogadores. E temos aqui exemplos de dilema dos prisioneiros e de competição de cornô. No dilema dos prisioneiros, o equilíbrio de Nash é que os dois confessam. Porém, ambos os jogadores estariam melhores, no caso, se eles preferissem cooperar entre si. Eles não confessaram. Nesse caso, ambos teriam uma pena pequena, mas a princípio, no jogo que nós apresentamos, do dilema dos prisioneiros, isso não é necessariamente algo que os jogadores conseguem obter, não é jogado de equilíbrio de Nash. Em outro exemplo, é da competição de cornô. Nós vimos um pouco sobre o modelo de competição de cornô e vimos que, a princípio, a produção total das firmas é um pouquinho maior do que a do monopólio. Só que se as duas firmas se dividissem no modelo de duopólio de cornô e cada uma delas produzisse metade da quantidade de monopólio, as duas firmas teriam um lucro maior. Aqui, no caso, vamos nos preocupar muito com isso. A gente vai entrar um pouco mais nesse assunto, quando formos falar de competição de cornô em modelos dinâmicos e de cartel. Aqui, no caso, não interessa muito. Também, nós temos que existem jogos que têm múltiplos equilíbrios de Nash. E, nesses casos, nós temos que alguns equilíbrios de Nash podem ser preferíveis a outros nesses jogos. Algo importante é que, quando nós estamos falando que um equilíbrio é preferível ao outro, nós estamos olhando com um olhar imparcial. Nós não podemos olhar, por exemplo, para o bem-estar de um dos jogadores em detrimento do bem-estar de outros. Então, vamos supor, no exemplo, que nós temos dois equilíbrios de Nash. Um que o jogador 1 obtém um payoff maior, e o outro é que o jogador 2 obtém um payoff maior. Não em relação a um outro jogador, mas em relação ao outro payoff. Então, no primeiro equilíbrio, o jogador 1 tem payoff 100, e no equilíbrio 2, o jogador 1 tem payoff 50. Por outro lado, o jogador 2 tem payoff 50 no primeiro equilíbrio, e payoff 100 no segundo equilíbrio. O jogador 1 vai preferir o primeiro, o jogador 2 vai preferir o segundo. Então, com base nisso, nós não podemos dizer que um desses equilíbrios é preferível ao outro. Fazer isso seria priorizar o interesse de um jogador, e no caso, nós temos que ser imparciais. Para, então, falar que o equilíbrio é preferível ao outro, nós vamos utilizar o conceito de ótimo de pareto, que vamos apenas ver levemente, nesse momento, que é um conceito que será visto com mais profundidade na parte de equilíbrio geral. Então, primeiro, nós temos a seguinte definição. Um resultado O associado a um perfil de estratégias S irá pareto dominar o resultado O' associado a um perfil de estratégias S' se para todo jogador I pertencente ao conjunto de jogadores I, nós temos que a utilidade do jogador I com o resultado O é maior ou igual que a utilidade do jogador I com o resultado O'. E, para um jogador J, em particular, desse conjunto de jogadores, nós teremos que essa desigualdade vale estritamente. Então, a ideia é que se o resultado O pareto domina um resultado O', todos os jogadores terão um payoff nesse resultado O', que é ao menos tão bom quanto o payoff que eles obtêm com o resultado O'. E vai existir um jogador para o qual essa desigualdade valerá estritamente. Então, pelo menos um jogador terá um payoff maior no resultado O' do que no resultado O'. Então, nós temos uma definição importante. E temos um resultado importante dessa definição, que no caso, é que se o resultado O pareto domina O', nós podemos considerar razoável dizer que O é um resultado melhor do que O'. Por quê? Porque, no caso, não haverá nenhum jogador que estará pior se o resultado for O' do que se o resultado for O'. Então, é diferente daquele exemplo que eu comentei no slide anterior. E pelo menos um jogador estará melhor com o resultado O' do que com o resultado O'. Vamos, então, para mais uma outra definição. Um resultado O associado a um perfil de estratégias S é ótimo de pareto se não existe resultado O' associado a uma estratégia S'. Então, o quê? O' pareto domina O'. Então, no caso, o que nós estamos querendo dizer é que caso o resultado O' seja um ótimo de pareto, não vai existir um outro resultado O' nesse jogo que vai pareto dominar O'. Então, aqui a ideia, né, antes de falar desse último ponto, é que se um resultado é um ótimo de pareto, nós não temos como melhorar a utilidade de um jogador sem piorar a utilidade de outro jogador. Então, o payoff recebido por um jogador é, entre aspas, o máximo possível que nós podemos obter sem piorar, sem retirar, né, um pouco o payoff de um outro jogador qualquer. Aqui, no caso, esse é um conceito interessante, mas nós precisamos notar que não necessariamente haverá um único resultado, que é pareto ótimo em um jogo. Os jogos deles podem ter infinitos resultados, que são um pareto ótimo. Então, a ideia é que nós não podemos melhorar a situação de um jogador sem piorar a situação de, ao menos, outro jogador. Então, dependendo do que for, né, nós podemos apenas conseguir melhorar um jogador se nós piorarmos a situação de outro. Podemos pensar aqui em jogos estentamente competitivos, por exemplo. E agora, né, nós vamos olhar para alguns exemplos que vão ilustrar, então, esse conceito de otimalidade de pareto nos jogos. Então, primeiro é o caso do dilema dos prisioneiros. Existem três resultados do dilema dos prisioneiros que são ótimos de pareto. Então, o primeiro, no caso, é que o prisioneiro 1 confessa e o prisioneiro 2 mente. Nesse caso, né, o prisioneiro 1, ele obtém payoff 0 e o prisioneiro 2 obtém payoff menos 10. Aqui, né, nós podemos aumentar o payoff do jogador 2, né, caso ele confesse ou caso o jogador 1 minta. Mas, nesses dois casos, nós estaríamos tendo uma diminuição do payoff do jogador 1. Então, isso não pode ocorrer. De forma que, confessa, mente, é um ótimo de pareto. É uma estratégia ótima de pareto. Pelo mesmo argumento, nós temos que o jogador 1 mentir e o jogador 2 confessar também é uma estratégia, é um resultado, né, desculpa, é uma estratégia que leva a um resultado que é ótimo de pareto. Também não temos como aumentar o payoff do jogador 1 sem diminuir o payoff do jogador 2. E o último resultado é ambos mentirem. No caso, né, ambos mentirem, ambos estarão com payoff menos 1 de forma que, para aumentar o payoff deles, só existe uma possibilidade, que é obtendo payoff 0. Mas, para que um jogador obtenha payoff 0, o outro jogador deverá obter payoff menos 10. Então, no caso, nós também não temos como aumentar o payoff de um dos jogadores sem diminuir o payoff do outro. Então, essas três estratégias, confessa e mente, mente e confessa, e ambos mentem, levam a resultados que são ótimos de pareto. E, por fim, né, um outro exemplo também que nós temos é do jogo de Encontro em Nova York, ou Batalha dos Sexos, né, pode aparecer das duas formas. Nós temos dois resultados que são equilíbrios de Nash em estratégias puras, e esses dois resultados que são equilíbrios de Nash em estratégias puras, também representam ótimos de pareto. Então, não tem como, no caso, aumentar a utilidade dos jogadores aqui de nenhuma forma, né. Então, naturalmente, nós não temos como aumentar a utilidade de um dos jogadores sem diminuir a do outro jogador. Então, uma coisa interessante, né, é que se nós temos um equilíbrio de Nash que ele é ótimo de pareto, nós podemos supor, então, no caso, que os jogadores, se eles puderem se comunicar antes do jogo, eles vão preferir jogar esse equilíbrio de Nash em vez de jogar um equilíbrio de Nash que seja pareto dominado por esse equilíbrio que é pareto ótimo. Mas o Allman indica que isso pode não acontecer, caso não seja crível, no caso, que os jogadores vão manter o combinado. Então, essa é uma coisa que nós não vamos explorar muito nesse momento. Numa sessão posterior, nós vamos falar um pouco sobre desvios em relação ao equilíbrio. E quando nós formos falar sobre desvios, eu vou voltar um pouco nesse ponto. Mas aqui, no caso, existe uma questão de compatibilidade de incentivos, eu vou dizer dessa forma. Para que ambos os jogadores, eles mantenham o combinado de jogar o equilíbrio de Nash pareto ótimo, é necessário que eles não tenham uma jogada de desvio que seja melhor para eles do que jogar a jogada do equilíbrio pareto ótimo para eles. Mas isso é uma sessão, né, que será um pouco mais vista à frente, de modo que encerramos por aqui. Obrigado.